Meus amigos, vamos resumir então o que rolou na classificação ou qualificação para o GP da Bélgica. Vamos começar do último para o primeiro, tá bom? Amigos, em último colocado então, Hulkenberg. Hulkenberg teve problemas, errou. O Q1 começou com a pista molhada. Todo mundo saiu para a pista com pneus intermediários, mas a pista estava secando, então os últimos carros que cruzaram o Q1, né, fecharam a volta, tiveram vantagem, ligeira vantagem, tá bom? Mas mesmo assim, Hulkenberg acabou errando nas voltas e ficou em último. Ricardo, que ele conseguiria se qualificar para o Q2, mas teve sua volta deletada por exceder o limite de pista. Sargento bateu no Q1, foi bem de leve. Zou e Albon fora no Q1. Impressionantemente, Albon fora no Q1, pois o Albon errou também, escapou. Muitas escapadas aconteceram no Q1. Vamos lá, Q2. Ocon eliminado, Ocon bateu, bateu forte, tá? Bottas, Magnussen, Gasly e Tsunoda ficaram no Q2, tá bom? No Q2, alguns pilotos tentaram pneus macios, foi o caso de Bottas. Bottas foi o primeiro piloto que tentou pneus de pista seca, mas a pista ainda estava parcialmente úmida ou parcialmente molhada, então ele não conseguiu melhorar o seu tempo, beleza? Detalhe, pessoal, no Q2, Verstappen ficou em décimo colocado. Décimo! Verstappen quase foi eliminado no Q2. Mas conseguiu passar para o Q3 e surpreendeu. Realmente, no Q3, as Aston Martin mostraram que não estão bem. De fato, Aston Martin não estão bem. Sobretudo, Stroll. Stroll que ficou um segundo mais lento que o seu colega de equipe Alonso. Lembrando que no Q3, todo mundo foi para a pista de pneus secos, pneus macios. Então, todo mundo teve basicamente a mesma condição. Então, Stroll em décimo, Alonso em nono. Russell em oitavo. McLaren não surpreendeu muito. Lembramos que o Norris acabou escapando no Q1 e teve seu carro parcialmente avariado. Por isso, não assustem. Piasseri ser quatro décimos, quase três décimos mais rápido que Norris. Norris estava com o carro parcialmente avariado devido a uma escapada que ele fez ali e foi para a brita no Q1. Perfeito? Agora, a Ferrari surpreendeu, hein? A Ferrari surpreendeu positivamente. Sainz em quinto. Hamilton em quarto colocado. Mandou bem também. Pérez em terceiro e Leclerc em segundo colocado. Agora, pasmem, pessoal. Aquele piloto que quase foi eliminado no Q2 conseguiu colocar na sua última tentativa de volta rápida no Q3 oito décimos mais rápido que o segundo colocado. Oito décimos mais rápido que o segundo colocado foi o Verstappen. Simplesmente humilhoso. Este é o Verstappen está na liga dele. O mais preocupante nisso é que o Verstappen conseguiu colocar quase um segundo mais rápido que o seu próprio colega de equipe. Pessoal, mas lembremos que o Verstappen tem punição de cinco posições porque ele trocou o câmbio, então ele não vai largar ele em primeiro na corrida e vai largar, portanto, em sexto colocado. Mas há quem diga que ele vai assumir a liderança ainda na primeira volta. Você confia? Comenta aí. Velocidades máximas, uma curiosidade bem interessante. Lembremos que a Mercedes vem com um carro bastante atualizado para a Spa, tá? Mudou a side pod, entrada, lateral, mudou bastante coisa, tá bom? E, curiosamente, a Mercedes foi o carro mais veloz aqui em Spa, alcançando o máximo de 313 por hora. Mas a velocidade não se demonstrou ser eficiente, né? Verstappen, por exemplo, foi seis quilômetros por hora mais lento e foi quase um segundo mais rápido que Hamilton. É bem interessante isso, né? Essa qualificação ocorreu sem DRS, pois com o DRS os carros atingiriam quase 340 quilômetros por hora. Meus amigos, não esqueçam, então, essa qualificação é para a corrida de domingo, maravilha? Porque no sábado, às 7 horas da manhã, vai ter a qualificação para a Sprint. Depois, às 11h30 da manhã, vai ter a corrida Sprint, que também está agendado aqui em nosso canal TTF1. Sempre transmitimos ao vivo os detalhes da Fórmula 1, tá bom? Então, conto com a sua presença aí amanhã no sabadão também, fechou?